Todos nós que trabalhamos com a internet aqui no YouTube sabemos que um dos melhores modos de você criar engajamento e crescer aqui no YouTube é com polêmica. Ou é falando de polêmica ou é participando de polêmica. Quando foi, sei lá, em 2018 mais ou menos, 2019, foi assim que meu canal cresceu. Então assim, eu me envolvi em muitas polêmicas aqui que não foram voluntários, mas foi criticando Olavo de Carvalho, Nando Moura, Mamãe Falei, por exemplo, e quando eles respondiam, vinha muita gente para o canal aqui e isso movimentava o canal e isso levou o canal a crescer bastante. Então se fosse essa história aqui em 2018, 2019, eu estaria bastante empolgado aqui, estimulado com a possibilidade de ver o negócio, sabe, chacoalhando aqui. Mas hoje, 2023, me dá uma tremenda preguiça. Por que aconteceu? Eu já falei aqui nos últimos vídeos sobre isso, mas o que aconteceu foi que em fevereiro desse ano, o Mamãe Falei me desafiou para um debate, eu topei e nós trocamos algumas mensagens sobre como funcionaria esse debate, debatemos e depois ficou combinado de publicarmos esse texto. Só que, dadas as circunstâncias, dado o modo como o Mãe Falei opera e dado como o MBL opera, foi se tornando inviável, foi se tornando impossível para mim continuar esse projeto com eles. E aí o que aconteceu foi que o Mamãe Falei está fazendo uma série de vídeos e tweets sobre isso e, como eu falei, sabe, a preguiça é tremenda, eu ignoraria o que ele fala, mas o cara mente e nem treme. Então, sim, eu vou ser obrigado a vir aqui contestar algumas mentiras ditas sobre isso e falar um pouquinho sobre processo de escrita e mercado editorial também. Então, a primeira mentira do Mamãe Falei foi que havia sido combinado que participaria o Ricardo Almeida desse debate. Isso não foi dito, isso não foi revelado pelo Mamãe Falei até o final do debate. Como ele mostrou os e-mails nossos em um dos vídeos dele recentes, de ontem, se não me engano, eu vou me sentir na liberdade também de mostrar esses e-mails aqui e provar como ele está mentindo. Ele está mentindo e em nenhum momento, antes do debate ou durante o debate, foi revelado que havia um segundo debatedor do lado do MBL. Então, vamos começar aqui com o primeiro e-mail que eu mandei para eles. Ele havia me escrito no Instagram primeiro, passando o e-mail dele, e, a partir disso, eu mandei uma mensagem para ele no dia 23 de fevereiro falando o seguinte, né, olha aqui, Arthur, segue aqui a proposta minha para o nosso debate sobre o tema O liberalismo é a porta de entrada para o fascismo? Aqui tem especificações sobre o número de páginas, propostas, como seria a entrega dos materiais, né, quantos dias teria para escrever cada parte, e assim por diante. Aqui o esquema era fazer o seguinte, cada um escreveria uma introdução, uma apresentação, depois enviaria, ao mesmo tempo, para o outro debatedor, faríamos a réplica, a tréplica e, por fim, a conclusão. Então, essa era a ideia inicial, e daí prossegue aqui, olha. Depois disso, eu reúno todos os textos num documento, posso fazer uma apresentação e te envio para aprovação. Podemos lançar o documento na Amazon no dia 20 de abril, ou seja, começaria o debate em março, dia 10 de março, e 20 de abril estaria pronto para publicação. A gente está em agosto agora, né, pensa nisso, estamos em agosto. É possível deixar gratuitamente por cinco dias, então pensei em fazermos isso logo no começo, e depois o que arrecadarmos com a venda. Podemos estabelecer um preço mais baixo possível, de uns R$ 5,99, R$ 6,00. Podemos doar para uma instituição de caridade, abatendo o imposto. Te envio mensalmente o relatório das vendas. Como mencionei em vídeo, fique à vontade para escrever em coautoria, indicando os créditos. Eu não sei se ele sabe o que significa isso, né, indicar os créditos. Indicar que alguém vai se inscrever com você. Inclusive, ele botou um trecho de um vídeo meu, no qual eu falava a mesma coisa aqui, dizendo previamente, previamente me diga quem vai participar. E ele não fez isso, em nenhum momento. Ele debateu comigo como se fosse apenas ele. Então, daí, ele respondeu o seguinte aqui. Henry, boa tarde. Achei a proposta boa. Gostaria de ver algumas mudanças. Ele propõe mudanças de prazo aqui. E daí uma dúvida. Ambos escrevem ao mesmo tempo, certo? Como se fosse um debate espelhado. Quatro textos meus, do Mamãe Falei, e quatro textos seus. É isso? Daí eu falei, exato. Então, sim. Ele normalmente falou assim, quatro textos nossos, né? Eu e o Ricardo, eu e alguém, eu e o MBL. Não, quatro textos meus. Ele aqui se apresenta como o único debatedor até esse momento. Isso aqui foi no dia 2 de março. Eu falei, exato. A gente vai responder as teses iniciais, um do outro e depois as respostas. E daí, sim, por mim, tudo bem os prazos e assim por diante. Podemos publicar material na primeira semana de maio, porque como aumentou o prazo, aumentaria também o prazo para a publicação. Daí ele mandou aqui dia 2 de março. Ok, se estiver de acordo, vamos disponibilizar só para o pago. E acho que dá para subir um pouco o preço. Acho que uns 13, 14 reais está justo. Vamos ganhar algum, pô. Então, sim, quem propôs que não fosse de graça, que não fosse doado dinheiro, não fui eu, foi o Arthur Duval. Ele propôs aqui no dia 2 de março que a gente ganhasse dinheiro com isso, que a gente ganhasse uns trocados com isso. Daí, eu respondi, 13 de março, beleza. Não vejo problema em disponibilizar somente a versão paga nem em relação ao preço. A gente pode assinar um contrato em relação aos royalties quando estivermos mais para o final do prazo dos textos. Então, a ideia aqui, 13 de março, é a gente vai debater, e no final a gente faz um contrato simples para poder distribuir o valor aí, 50% para mim, 50% para ele, e acabou a história. Ele, 21 de março, bom dia, em relação ao contrato, tudo ok. Daí, ele pediu mudança de espaçamento, foi uma coisa técnica, ok, sem problemas, dia 21 de março. Daí, prosseguimos aqui, começamos o debate, e mandei o texto para ele, ele mandou o texto para mim, e depois, quando acabou, daí prosseguiu o debate, no dia 25 de abril, isso era um dia antes de acabar o debate, ou seja, a gente ia mandar o último texto um para o outro, eu mandei uma mensagem para ele dizendo o seguinte, Oi, Arthur, te enviou o texto final até o fim do dia, aliás, sobre a publicação e divulgação do debate, teremos realmente de conversar. Tem uma editora interessada em publicar o nosso debate em livro impresso. Caso você tenha interesse, a gente pode preparar um material bem legal e ter os livros nas livrarias. Nesse caso, os direitos autorais serão 10% do preço de capa, dividido entre nós dois, ou seja, entre eu e o meu amor falei, não havia Ricardo nessa história, para o livro impresso, com distribuição nacional e 20%, 10% para cada, para o livro digital. Aí não seria apenas na Amazon, mas nas principais redes varejistas também. Me avise se houver interesse para que a editora possa preparar o contrato. Será um novo selo chamado Raiz, para não ficção de referência, e pode inaugurar uma série sobre debates. A dona da editora é minha companheira, Caroline Arcari, que publica e escreve literatura infantil pela editora Kaki, e ela vai começar a publicar ficção e não ficção adulta já esse ano. O que aconteceu foi que a Caroline tem uma editora, ela é empresa dela, eu não tenho nenhuma relação com essa editora, ela tem já muitos anos, então assim, não tem nada a ver com isso, não tem nenhuma interferência minha sobre o que ela faz, sobre o que ela escolhe para publicar. Quando eu mencionei para ela que o debate estava ficando interessante, que as trocas tinham sido bastante ricas, que o resultado seria produtivo, ela, que já estava pensando em criar um selo para debates, disse, não tem interesse em publicar então na editora? E aí, claro, que propus para o Arthur. Então assim, tem interesse? Aqui tem uma editora oferecendo para poder publicar a obra, a gente pode publicar e vai estar nas livrarias, e ele se interessou. Ele disse o seguinte aqui, vou falar com o pessoal aqui, A vantagem da editora seria colocar o livro físico nas lojas e em outras plataformas. Por outro lado, acredito que a enorme maioria das compras virão de nossos públicos cativos, que vão atrás desse material, independentemente da distribuidora. Nesse caso, só ficaríamos com ônus de baixíssimo lucro. Quem estava preocupado em ganhar dinheiro com isso foi o Arthur Duval. Eu estava preocupado mais em poder compartilhar um debate que me pareceu interessante. Podemos pensar em algo intermediário, diz o Arthur aqui. A distribuição física, exclusiva pela editora, com essa porcentagem, e o e-book com um porcentagem maior para os autores. Daí, respondi no dia 26 ainda, enviando o texto final do debate. Segue as considerações finais. E sim, sobre publicação, faz sentido pensarmos num esquema misto. Publicando apenas a versão impressa pela editora e mantendo os direitos digitais conosco, é como eu tenho feito com ele dos meus livros. Daí, expliquei que tinha um contrato com a editora, com 5% para cada um, e depois, na publicação pela Amazon, com outro percentual. Daí, eu estava viajando, eu falei, olha, quando eu voltar, a gente pode cuidar disso. Daí, ele respondeu no mesmo dia ainda, boa, vou falar com o pessoal, a gente combina, me parece o melhor modelo. Então, assim, o combinado foi, inicialmente, publicar na Amazon, depois mudou para publicar pela editora, depois mudou para publicar pela editora em parte, e depois o digital pela Amazon, e foi mudando ao longo do processo. Foi uma conversa, foi um acordo que foi sendo elaborado ao longo do debate. Daí, recebemos considerações finais, eu reuni o material, que até aquele momento só era o Arthur Duval, não havia outro autor, reuni o material e mandei para ele aqui, segue aqui uma primeira versão para sua consulta e revisão de ortografia ou gramatical que julgue necessária. Daí, mais adiante, o Ricardo Almeida será incluído como coautor ou colaborador? Nesse caso, será preciso enviar, junto com a sua biografia, a dele também. Essa conversa foi dia 2 de maio, o debate tinha acabado no dia 26 de abril, e até aquele momento, não havia sido divulgado o outro autor. Como é que eu sabia que o Ricardo estava participando? Porque eu não sou idiota. Gente, olha só, eu trabalho com escrita, eu trabalho com literatura, com textos, há 23 anos. No primeiro momento que chegou o texto para mim na minha mão, o primeiro texto, a primeira parte do debate, eu sabia que não era o Arthur Duval que tinha escrito aquele texto. E aqui eu nem acho que foi uma colaboração, eu nem acho que o Arthur Duval foi ajudado pelo Ricardo Almeida. Na minha impressão, quem escreveu esse debate foi o Ricardo Almeida. Aqui eu vou explicar algumas coisas sobre como funciona um trabalho a quatro mãos na escrita. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso porque dificulta muito a vida. Já escrevi um texto a quatro mãos, o meu último texto publicado assim foi um texto com a Eloísa de Carvalho, a filha do Lauro de Carvalho. Fizemos um texto que foi para a editora Leia. Aqui é uma história que eu nunca contei antes e vou revelar agora para vocês, porque eu falava sobre essa editora de maneira abstrata e nunca revelei o nome da editora. Era a editora Leia que tinha um projeto de escrever esse livro sobre o Lauro de Carvalho. Tinha um outro autor que seria o Ghostwriter que escreveria esse livro em nome da Eloísa. E depois houve um desentendimento ali, houve um rolo, o autor abandonou o projeto e a Eloísa falou o seguinte, Henrique, quer escrever esse livro comigo? E eu falei, legal, só que tem uma condição, eu não quero ser Ghostwriter, eu quero ser coautor contigo, porque eu tenho um canal aqui no YouTube e eu posso te ajudar a divulgar essa obra, já estava enfrentando o Lauro de Carvalho na época, então assim, eu quero ser um coautor contigo. A editora topou, assinamos o contrato com a editora Leia e fomos trabalhar nesse projeto. Foram 12 horas de gravação de conversa com a Eloísa de Carvalho para que eu ouvisse as histórias dela e pudesse elaborar o texto a partir disso. E aí é a grande dificuldade de ser um coautor com alguém, porque você tem que criar um equilíbrio no modo como você escreve para que a voz da outra pessoa também apareça. Então assim, eu tinha que apresentar a minha parte da história, aquilo que eu sabia sobre o Lauro de Carvalho, mas também tinha que aparecer a Eloísa de Carvalho. Alguém que conhece a Eloísa teria que ler aquele texto e ouvir a voz da Eloísa naquele texto. Então assim, foi um trabalho difícil para poder equilibrar, sabe, essas duas vozes, a minha voz e a voz da Eloísa. O que o Ricardo Almeida fez nesse debate aí foi simplesmente ignorar que existisse o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Então assim, se você pegar o texto, quando eles publicarem ou se publicarem, se vocês lerem o texto deles, entre aspas aqui, vocês vão perceber que não existe o Mamãe Falei nesse debate. Existe o Ricardo Almeida. Ele ficou tão empolgado, talvez, com a possibilidade de publicar um texto e mostrar que, sabe, é erudito, que tem referências, que ele simplesmente desprezou a ideia de equilibrar a voz do Arthur Duval nesse texto de modo que parecesse, pelo menos, ou fingisse que havia o Arthur Duval nesse debate. Então se você ler o texto ali, não há nada do Arthur. Não há nada do Arthur ali dentro. Eu até desafio vocês, como eu falei já recentemente, a procurar alguma linha no trabalho deles que tenha a cara do Mamãe Falei. Porque não tem, não tem. E aí vocês compreendem o absurdo que foi isso? Porque assim, o Mamãe Falei me desafiou, batendo no peito, pode marcar horário, data, local e modo como você quer fazer isso? Eu marquei data e o modo como seria isso? E aí ele chamou alguém não pra ajudá-lo, mas pra substituí-lo. Quando eu propus que ele desse crédito à pessoa, ou avisasse previamente, é porque eu sabia que ele chamaria, com a minha autorização ou não, outra pessoa pra ajudar. Então assim, eu só deixei explícito, olha só, eu sei que você vai chamar alguém, então chame alguém. Só que me avise quem é essa pessoa. E ele não fez isso. Ele não tem nenhuma evidência, porque não existe, de que ele me avisou previamente que o Ricardo Almeida estava participando. Não há nenhuma mensagem nesse sentido. Peçam, vão lá, peçam pro Arthur Duval apresentar qualquer comunicação comigo no qual ele falou tem um qual autor comigo aqui, é o Ricardo Almeida, e ele vai participar desse debate. Nos textos não há autoria, não há autoria, o meu texto vai lá em Ribugalho, nos textos dele não há autoria, não há metadados nos documentos pra saber quem criou o documento, quem editou o documento, não há isso. e ele não comunicou. Em nenhum momento ele falou assim, olha, tem uma outra pessoa, só que eu não sou idiota, eu trabalho com texto. No ato eu percebi que o autor não era o Arthur Duval. Então assim, no ato, não precisa ser um gênio pra isso, você olhava o texto, ele sabia que não era ele. Apresentando termos alemão, apresentando as sutilezas da compreensão sobre Mussolini. O Arthur Duval não tem sutileza nenhuma na compreensão de nada, então assim, não era ele o autor, eu sabia disso. Eu não sabia se era apenas o Ricardo Almeida, ou sabia mais pessoas ajudando, mas eu sabia que não era apenas ele. E depois, no último documento, quando ele manda a conclusão do debate, ele manda o texto lá, Ricardo, no nome do arquivo como Ricardo 3, se não me engano. E aí eu sabia que havia outra pessoa. Então assim, isso só se deu no final do debate. Ele só foi dizer pra mim que havia uma outra pessoa em maio. O debate havia acabado no dia 26 de abril. Então assim, ele mentiu descaradamente pros seguidores dele, pra quem o acompanha. É cara de pau tão absurda que ele fica chorando lá dentro. Para de chorar, Arthur. Deixa de ser mimizento. A impressão que dá é que essas pessoas nunca ouviram um não na vida. que não sabem lidar com rejeição, que não sabem lidar com mudança de planos. Como eu falei, eu escrevo há 23 anos. E eu tive já projetos como esse da Leia, por exemplo. Esse da Leia, ele foi cancelado. O livro estava pronto já. Já havia escrito o livro com a Luiz de Carvalho. Eu que escrevia, ela contava histórias e eu escrevia o texto. O texto estava pronto. Mandei pro editor e estava pronto pra ir pra gráfica. E aí o MEC havia ameaçado a Leia se continuasse publicando textos que se opunham ao governo Bolsonaro ou criticavam elementos do governo Bolsonaro que eles poderiam ser penalizados. e a editora, com medo, porque a editora participava do Plano Nacional de Leitura, um plano de compra governamental de livros, a editora ficou com medo e recuou. Contrato assinado. Contrato assinado. A editora foi lá e deu pra trás e falou não posso publicar esse texto aqui vai prejudicar a editora. Então qual seria a solução? Ficar chorando na internet? Ficar resmungando a internet que a editora deu o pé na bunda da gente? Não, a gente foi procurar outra editora. A gente foi procurar outro modo de publicar esse texto. Por exemplo, meu primeiro romance, escrevi em 2001 esse romance. Em 2005, a editora universitária da USP peguei um ônibus, nem tinha dinheiro, peguei um ônibus, fui pra USP, assinei o contrato lá. Passaram anos. Depois de um tempo eu escrevi pra editora e falei, por que o texto não saiu? Ah, não tem verba no departamento. Acabou a verba pra publicar os textos. Vou ficar chorando? Vou ficar na internet chorando, resmungando e acusando a editora de alguma coisa? O outro texto meu, um cego em Buenos Aires, escrevi em 2013, em 2016, consegui um contrato via gente literária, consegui um contrato com uma editora brasileira, uma editora pequena brasileira que se pontificou e saí do contrato. Desisti do contrato e fui pra outra editora. A Cotter publicou esse livro depois. Por exemplo, meu livro que saiu em inglês nos Estados Unidos, The Parallel Life of Her Dog, um livro que eu publiquei via gente literária também nos Estados Unidos como editora americana. A editora jamais pagou nos direitos autorais. A editora publicou o texto, vendeu o texto, me devia adiantamento, me devia os royalties dos livros, jamais pagou. Tivemos que cancelar o contrato. É a vida. Os planos mudam e eu não tenho a menor obrigação com o Arthur Duval. Eu não sou amigo dele, não sou colega dele, não respeito esse cara. Na verdade, eu desprezo até o tutanum do osso. É um cara repugnante. Então, assim, não tenho nenhum compromisso com o Arthur Duval. O meu compromisso é comigo mesmo e com os meus princípios. Daí, quando eu falei que o motivo que levou a desistir desse projeto foi um vídeo que circulou do Arthur Duval nas redes sociais no qual ele aplaudia a execução de pessoas lá em Guarujá, a polícia executando os cidadãos brasileiros em Guarujá. Tem que ter tolerância zero. E vou te dizer, deixa aqui registrado os meus parabéns ao Tarcísio, ao Deirite e a todos os policiais da Rota que deram a resposta imediata. Ah, mas então... Irmão, irmão, matou um policial? Tem que pegar 10 dos caras. É assim que é. Sempre foi assim e tem que ser assim. Meus parabéns a vocês. Pra mim, isso foi repugnante porque, não sei se vocês compreendem a dimensão disso, né? Quando ele fala isso, me remete muito ao Bolsonaro. O relatório da Anistia Internacional diz que a força brasileira é a que mais mata no mundo. Eu queria saber a sua opinião. Muito pelo contrário. Eu acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar é mais. A totalidade dessas mortes são em combate, em missão. Então a Anistia Internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública no nosso país. Violência se combate com violência. E aí acho que o brasileiro está tão acostumado com brutalidade que não se dá conta de quão absurdo é isso, né? Policiais, agentes de segurança, pessoas que deveriam ser responsáveis por cuidar da ordem pública matando brasileiros. E aqui pouco importa se são suspeitos de crime ou não, se são criminosos ou não. Se isso fosse no país europeu, na França, por exemplo, o país estava pegando fogo agora. Tinha pessoas queimando carros, queimando lórios, queimando edifícios porque isso é inaceitável. É inaceitável que alguém passe pano para execuções extrajudiciais feitas por policiais. Porque se o criminoso mata um policial, o criminoso é um criminoso. O criminoso é alguém que já está à margem da lei, já é alguém que está violando a lei. A polícia tem que seguir a lei, a polícia tem que respeitar a lei, a polícia tem que dar a sensação de segurança para o cidadão e não de que ela é capaz de executar ou torturar um cidadão a bel prazer. A impressão que me dá é que não há um senso de civilidade em algumas pessoas no Brasil, pelo menos, para compreender como isso é grave. Só para você pensar aqui num comparativo, aqui na Espanha, por exemplo, ano passado houve 300 e poucos homicídios. Um país inteiro, 46 milhões de habitantes, 300 e poucos homicídios. É um dos países mais seguros do mundo, a Espanha. É inconcebível você pensar que numa semana a polícia matou 5% de todas as mortes de um ano inteiro num país inteiro. Isso só no Guarujá. 16 execuções, 16 mortes. Isso é inaceitável, isso é incompreensível. E na verdade só foi a gota d'água, porque foi acumulando ao longo dos meses. Quando eu debati com ele em março e abril, o MBL ainda estava meio retraído, porque fez muita cagada ano passado, né? A gente teve lá a cassação do Arthur Duval, houve a fala do Kim Kataguiri sobre nazismo. Então, assim, eles já estavam meio que tentando se redefinir, lambendo as feridas e estavam meio acuados. E daí, ao longo dos últimos meses, eles passaram a escalar de novo no tom e até o ponto que chega aí o cara falando, elogiando a execução policial. Isso é inaceitável. Para mim, inaceitável. E, de fato, eu não quero ter uma imagem associada com esse cara nojento. O que não o impede de eles publicarem esses textos onde eles quiserem. Eles podem publicar onde eles quiserem esse texto. A pessoa pode ir lá conferir a minha publicação, pode conferir a deles e verificar os argumentos. Não vejo nenhum problema nisso. Inclusive, muitos debates também se dão desse modo. Alguns autores publicam numa revista científica, outro em outro, e os leitores têm que acompanhar o debate desse modo. Então, assim, eu sei que também o brasileiro não está acostumado com debate em texto, debate desse formato. Eu sei que é uma coisa talvez um pouco inédita para muita gente, mas qual o problema? O que me pareceu uma tremenda covardia foi um cara me desafiar para o debate, passar anos, como ele disse, me desafiando, e na hora do desafio, não chamar alguém para ajudar, não. Chamar alguém para substituí-lo. E aí é o ponto ridículo. Embora para o debate tenha sido positivo. Esse é um ponto também se ressaltado. Porque se fosse só o Mal e Falei debatendo, seria ridículo esse debate porque ele é um cara bastante ilimitado. Mas esse é o ponto. Ele não tem obrigação nenhuma com o Arthur Duval. Não tem obrigação. E o acordo foi mudando ao longo dos meses. Começou de um modo, foi mudando, ele propôs que cobrássemos, ele propôs que não fosse de graça e foi mudando ao longo do tempo. O que é normal em uma negociação. Até um ponto que já não fazia sentido negociar com ele mais. Então, é isso. Se alguém tem alguma dúvida, vá lá e peça para o Arthur Duval mostrar qualquer comunicação entre nós antes ou durante o debate, ou seja, entre o dia 10 de março e 26 de abril, no qual ele tenha dito explicitamente para mim que havia outra pessoa nesse debate. Não existe. Ele mentiu para os seguidores dele, ele apresentou conteúdos depois, de maio, de junho, porque aí já estava escancarado. Eu já sabia que havia o Ricardo no debate, ele já havia revelado para mim, porque eu perguntei, né? Como eu falei, não sou idiota, eu sei. Eu reconheço um texto que não foi escrito pelo Arthur Duval. Tem palavras que nem sequer sabe que existem ali dentro. E outra coisa também, né? Um outro detalhe importante foi que ele fez esse vídeo, acho que foi ontem, e ele é indignado com a capa que eu fiz do livro. Ele nem sequer sabe o conteúdo do que eu debati com ele. Esse é o ponto. Ele nem sequer sabe o conteúdo porque o título do livro, Porteiros do Fascismo, é um termo que eu uso no texto, no meu texto. É a tese que eu defendo durante todo o debate. Então, assim, nem sequer o texto ele leu. Ele nem sabe qual foi o teor do debate. Então é isso. Bem, eu expliquei aqui um pouquinho sobre o que aconteceu aí, a mentira do Arthur Duval, a mentira descarada. Ele nem fica corado de falar uma mentira como essa. Peçam para ele a prova de que ele avisou para mim entre fevereiro e abril que havia outra pessoa nesse debate. Não existe. Não existe a prova porque ele não falou nada. Eu tive que ir para supor. Eu tive que adivinhar. E eu fui levando, na verdade, para ver até onde ia. Eu fui levando só para ver quão desonestos esses caras são. Até onde vai isso? Quanto que ele vai revelar que tem outra pessoa? E ele só revelou quando eu perguntei. E também pude dividir um pouquinho a experiência no mercado editorial porque é frustrante. Você manda o teu livro, fecha o contrato com as editoras e elas recuam. É a bel prazer. Então, assim, é a vida. É a vida. E quem está nesse meio, quem está nesse mercado, a primeira coisa que você aprende é levar não na cara, é levar porta na cara, é ser recusado. Porque teve um ano, só para vocês terem ideia, teve um ano que eu tive, sem brincadeira, umas 200 cartas de recusa porque eu tentei entrar no mercado americano, fui mandar textos para revistas literárias, mandar textos para agentes literários norte-americanos e só levei não na cara, só levei porta na cara. Normal, você se acostuma. Então, assim, está na hora de parar de chorar, Arthur Duval, parar de chorar, deixar de ser mimizento e reconhecer que a vida é assim. Agora, publique o texto de vocês, publique o texto de vocês e os leitores podem conferir. É isso, simples. Para de chorar, caramba. Fala, turma do canal Henrique Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco lições sobre investimentos e nunca mais você vai cometer os erros que você comete hoje e cair nas armadilhas que os bancos e as corretoras preparam para vocês. Só cinco lições. Extremamente simples, extremamente fácil. E eu consigo ensinar essas lições para vocês em menos de uma hora. Essa aula vai acontecer no dia 17 de agosto, uma quinta-feira às oito horas da noite no horário de Brasília. Para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Clica agora, se inscreve, chame seus amigos e amigas para participar também. Você não perde por esperar. Nunca mais eles vão fazer o que fazem com você. E a sua caminhada rumo ao equilíbrio financeiro vai ser muito mais rápida do que você imaginava. A gente se vê lá. E aí E aí E aí E aí